oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de esse de rando me sei lá e eu tô aqui com leo e peo o leo tá começou o vídeo nesse já começaram a atacar eu tô com uma arma de choque que vocês ferraram muito faquinha faquinha a morri oi meu deus tá bom toma toma matemo oi 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 ai 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 meu deus é que medo de encontrar o leão a ai meu deus ponto marmona vei isso aqui é uma faca sei lá hit kill se ferraram só essa arma aqui não tem ataque muito onde você vai Ah eu ia oferecer a coquinha para mim O o quero matar é Pilta de martelo輪аю Tá de martelo Eu sei Eu tô com a escada de papel Mano, mano, mano Tem que ser com a arma laser Que reflete Tem que ser com a arma Eu vou falar um negócio Martelinho, martelinho Ah, acabou a partida Ah, tá rolando a máquina É o mesmo mapa Toma Ah, gente Agora, agora Eu tô com o K47 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 Cadê Lão? Eu tô com uma porta Eu tô com uma porta Toma Ah não, véi Eu não sei o que é isso Mas é aí, porta Ridículo Pou Tem um negócio Que clica pra agachar Acho que eu já achei Ah, me matou Pega uma noce Sniper é de pitbull Qual só se for Eu só se for E aí No negócio Que eu tava Uh Tem alguém atirando Tem alguém atirando Eu só não sei quem é Léo Léo Você acha que eu não sou cego Não? E nem foi eu Que mandei isso Ah, mãe Ela me matou Meu Deus Meu Deus Ai, ai Eu tô aqui Eu tô aqui Matamo Matamo Pega uma noce Sim Tô com muita pouca vida Tô com muita pouca vida Peguei a medkit Uh Uh Esse problema é tão morro Matamo Cholinha, amor Pegamo Pegamo Sério Não posso morrer Eu tô com uma arma Muito OP Toma 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 Ah, não Tava quase Eu usei Pedro Como defesa Aff, velho Você é muito Metroso Ah, eu tô com a arma Que o Vini tava usando Eu quero muito OP Léo Você é muito covarde Sabia? Oi, Vini Ah, tá Tchau 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 Ai, meu Deus Toma, 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 toma Toma, toma Uh Cadê? 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 Cadê, Léo? Cadê, Léo? Tô escondido Tô escondido Pra me pegar de costas Não é, seu covarde Não Você não vai chegar na minha fortaleza, não Eu acho que eu sossego Uh Mete uma bomba Bomba Ah, não Matou Você é com uma arma tão OP Eu sei, eu peguei ela duas vezes Ai, ai RPK Se ferrou muito Pegu 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 em mim, não em você Eu tô com a doença Eu sou a pergumilha Tá ligado Ah, não Véi, matou A besta é muito OP Mas Mas tudo bem Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Dá pra solar Pelo visto Pelo visto Deixa eu colocar uma arma muito boa Toma Ai Eu quero acessar na cabeça Vou esperar Léo Pou Quase Eu quero que eu te acessar uma vez Quase Toma Ah não, véi Toma 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 Eu quero que eu te acessar uma vez Eu quero que eu te acessar uma vez Eu quero que eu te acessar uma vez Tchau, tchau.